E pra quem esperou, pacientemente, que não vai beber porque vai dirigir, então agora a gente tem um Orange Cranberry Spritzer. Um cocktail spritz, um Virgin Spritz, porque seria um spritz sem álcool. A gente faz essa receita, uma bela de uma taça, a mesma elegância que a gente tem nos coquetéis alcoólicos, a gente também tem nos coquetéis não alcoólicos, bem como as notas de sabor, essas complexidades, também são super possíveis para coquetéis sem álcool. A gente vai colocar gelo na taça. Vamos gelar a taça. Agora nós vamos retirar o degelo. Vamos com cerca de 30 ml de suco de laranja. 30 ml de suco de cranberry. Mário, eu não tenho suco de cranberry, posso substituir por qual? Qualquer suco de frutas vermelhas, você pode até fazer com suco de morango. Fica muito bom. Agora eu vou colocar um talinho de alecrim dentro, encostando no nosso líquido, e vou misturar esses dois ingredientes já para começar esse processo aí de maceração do nosso alecrim no suco. E agora eu vou substituir o espumante por citros. Qualquer refrigerante citros com bastante presença de gás e limão. Vou colocar um pouco mais de gelo. Essa taça é bem grande. Mais duas pedrinhas. Vai ser a minha base para os citros. Olha que drink lindo. Um pouco mais de gelo. E agora para manter essa estrutura, a gente coloca água com gás. Aquele splash. Mais uma misturada. Aí fica a seu critério. Você pode deixar essa divisão de cor. Então você pode misturar levemente. Não misturar muito. Deixar esse topo mais claro. Para que enquanto você deguste, o coquetel se misture na sua boca. E aí para finalizar, aí sim, um ramo bem maior de alecrim. Olha que coquetel maravilhoso. Essa coloração. Todos os detalhes que um coquetel sem álcool merece. Com certeza quem vê, não vai saber dizer se tem álcool ou não. E está muito saboroso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.